Agora um pouquinho aqui, a entrevista do ministro Mântega. Na mesma entrevista, o ministro falou também a respeito do salário mínimo. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, declarou que o governo planeja tomar medidas na área caminhal e ele garantiu que não vai deixar o dólar derreter. Mântega também confirmou que haverá cortes no orçamento de todos os ministérios. Os cortes serão definidos caso a caso, segundo o ministro Mântega. Será feita uma análise da situação de cada ministério. Quanto cada um poderá cortar e quantos projetos poderão ter o início adiado. O valor do contingenciamento vai depender desse estudo. Mântega disse que o governo está atento à queda nas cotações do dólar. O fortalecimento do real prejudica as exportações brasileiras, o que deve levar à adoção de medidas cambiais. Não permitiremos que o dólar derreta e o governo não medirá esforços para impedir que esta queda ocorra, seja de forma direta, seja de forma indireta. O ministro não adiantou quais seriam essas medidas por temer especulação, mas citou como exemplo os dois aumentos no ano passado na alíquota do IOF, Impostos sobre Operações Financeiras. O IOF subiu para quem investe no país apenas para aproveitar os juros altos.